Tem o sonho de abrir uma empresa aí? Manda no WhatsApp aqui suas dúvidas pro Renan Lafranque. Hoje ele que é consultor de empresas vem falar sobre planejamento empresarial com a gente, tá bom? Mas, o que que é isso, Fernanda? O que que é planejamento empresarial? Calma, ele vai dar algumas dicas pra quem quer abrir um negócio. Por onde começar, gente? O que fazer? Quais são os documentos que precisa ficar de olho, né? O marketing que a gente precisa utilizar nesses primeiros estágios de abertura de empresa. É ou não é, Renan? É tanta coisa, né, menino? Bom dia, Renan. Bom dia, Fê. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. É muita coisa. A gente, quando pensa em abrir uma empresa, e isso, na pandemia, nós temos alguns dados do Sebrae que houve uma abertura maior de micro e pequenos empresários, né, os MEIs. A gente acha que nós temos um produto e um serviço e vamos começar a vender. É só sair e vender. E aí, depois de uma certa, de um certo momento, vem as coisas mais burocráticas, né? Então, aí, vem alguns órgãos pedir algumas regulamentações, né? Porque, geralmente, às vezes, as pessoas começam dentro de casa, ali, no fundinho de casa, fazendo alguma coisinha. Mais basiquinho, né? Mais basiquinho. E quando a gente fala de planejamento empresarial, não é um bicho de sete cabeças, não. A gente fala assim, nossa, mas eu tenho que fazer um planejamento empresarial, eu tenho que contratar uma consultoria muito especializada. Claro que a ajuda de um especialista, nesse momento, né, às vezes, a gente não tem muita noção, é fundamental. E as pessoas não entendem disso também? Não. Vai precisar procurar ajuda, né? Porque vai entender do quê? Do que faz, ali, às vezes, faz um artesanato, faz comida para vender para fora, vai saber fazer aquilo, vai saber fazer toda essa parte burocrática, né? Exatamente. E até a questão, a gente vai falar de algumas coisas aqui, mas até a questão do nome da empresa, quando a gente cria algum nome, a gente tem que patentear esse nome. Porque se a empresa começa a crescer, a crescer, a crescer, ela começa a ter visibilidade e você pode perder essa patente do nome na marcas e registros. Então, até isso é fundamental. A gente descobre que tem uma empresa já aberta com aquele nome e daí a sua que já tem um nome, já está se consolidando, perde. Exatamente. Tem todos esses detalhes aí, todos esses detalhes para a gente ficar atento. Então, assim, a primeira coisa, a primeira dica que a gente dá, claro que você vai ter o produto, o seu serviço, a gente entra nessa parte de marketing, de vendas, mas é a parte burocrática. Então, olha, eu quero fazer tudo certinho, eu quero abrir uma empresa, consulta um contador. Contador é o especialista. Exatamente. O contador, ele vai te dar todas as orientações para você abrir o MEI. Você não precisa abrir de cara um simples, que as pessoas falam, que daí gera mais impostos, né? Mas você pode abrir o MEI. A partir do momento que você abre o MEI, que a gente coloca como CNPJ, que é o PJ que a gente diz, a gente consegue fazer nota fiscal e ter todas as diretrizes mais certinhas dentro do seu produto ou do seu serviço. Então, o contador, ele é o ponto inicial para você abrir uma empresa. Agora, Renan, é caro para abrir um MEI, por exemplo? De jeito nenhum. Mais ou menos quanto a pessoa vai gastar? Hoje você pode abrir sozinho, através do site. Ah, sem o contador? Não, isso, sem o contador. Você pode abrir e, normalmente, Fer, dependendo do ramo que você segue, você vai pagar em torno de R$25 a R$50 a mensalidade por mês. Exatamente. É por mês, paga todo mês R$200. Isso, é por mês. E aí você tem que estar em dia com essa documentação, porque caso você passe por alguma licitação, alguma coisa mais focada, você tem que estar com essas documentações em dia. Então, assim, não é caro. Se você quer emitir uma nota fiscal, você precisa trabalhar com isso, então você vai abrir esse PJ. Ah, Renan, não sei, não sei como faz, contrata um contador e ele vai te ensinar certinho como que faz. Claro que daí tem os honorários, tem tudo, né, como que funciona. Então, mas a primeira coisa é a parte burocrática, que é a parte do contador. E caso você queira trabalhar um pouco mais, caso você tenha funcionário, aí a gente entra com a parte jurídica também. E daí você consegue se basear e ter uma segurança da sua empresa. Então, contrate um advogado e assim a gente fala, ah, mas é muita coisa. É melhor a gente começar a ter esse investimento agora do que você sofrer a consequência lá na frente. E depois pode ser um rombo essa consequência, um rombo financeiramente falando, né? Exatamente. E aí financeiramente falando, já entrando nisso, Fer, qual que é o teu capital inicial para abrir uma empresa hoje? Então, precisa ter muito? Então, na verdade, a gente tem que ver de acordo com o seu setor, o que você vende. Mas se você quer fazer tudo certinho, o contador hoje, se você pegar um contador sério, um contador que realmente vai te ajudar, não é um custo, é um investimento. E a parte jurídica, gente, não faça nada sem assinar um contrato. E não assine sem ler também, né? E não assine sem ler, exatamente hoje. E até hoje, com as mídias sociais, um simples ok que você coloca dentro do aceite de um WhatsApp já é considerado um contrato, mesmo que você não assine. Ah, eu só falei no WhatsApp. Mas aquilo já considera a prova de que você estava ciente daquilo que você falou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso também. Não, alguém lê tudo aquilo de contrato? Você lê? Contrato inteiro, assim, ó. Eu aprendi a ler, depois de ter tomado alguns... Alguns tombos na vida. Alguns tombos. Não, a gente tem que ler, sim. A gente tem que ler, porque nas entrelinhas sempre tem uma multinha que você não sabe. Entendi. Às vezes você fala assim, ah, eu vou deixar pra pagar depois. Ah, eu vou deixar 10 dias porque eu não tenho dinheiro agora. Nesses 10 dias, o quanto a carreta de multa se você deixar pagar? Às vezes não estava previsto no seu orçamento. Então, assim, nem que você tire 10 minutinhos, precisa ler. Tem dúvidas, minha linda, meu lindo, você que está querendo abrir uma empresa aí, não sabe por onde começar, manda aqui no WhatsApp. Ó, estou com o telefone na mão, gente, esperando vocês. 3315-1313, que o Renan Lafranque, consultor empresarial, vai responder, tá? O que mais que a gente precisa, Renan? Vamos lá. Então, além dessa parte burocrática, a gente tem que focar agora na parte de marketing e vendas. Tá. Então, não adianta nada eu abrir essa empresa e eu não focar no ponto principal, que é você divulgar o meu produto. Porque daí tem que abrir a mente, né, Renan? Isso, exatamente. Assim, ó, agora você é uma empresa, né? Você já tem um CNPJ, então vamos fazer tudo bonitinho, gente? Isso, exatamente. Não vamos ficar com mentalidade de fundinho de quintal? Não, não tem como. E hoje em dia, ainda mais que as mídias sociais e as redes sociais passaram a ser o nosso portfólio. Então, dentro do marketing, Fê, existe uma palavra técnica que se chama análise SWOT, tá? Eu falo que a análise SWOT dentro do marketing, ela é uma das peças fundamentais para eu começar o meu plano de negócios. Então, o que é essa análise SWOT? São as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que o meu produto ou o meu serviço tem. Então, quem são os meus concorrentes? Qual que é a minha força? Qual que é o meu diferencial competitivo? É através dessa matriz SWOT, através dessa análise do planejamento de negócios que eu vou me basear nas próximas ações. Entendi. Até a parte financeira também. Tá, e como é que a pessoa, ela consegue fazer sozinha essa análise SWOT? Ela consegue, ela consegue fazer, mas se é uma pessoa que realmente é muito crua e ela é muito técnica, naquilo que ela faz, ela não consegue ter ali uma base de como começar, nada como contratar um especialista. Ah, Renan, não tenho dinheiro agora, tô investindo, tô começando. Nós temos hoje podcasts, cursos, YouTube, informação. Isso, de vários profissionais que vão te ensinar a fazer uma matriz SWOT, fazer um planejamento de negócios. Então, hoje, Fer, não tem desculpa dentro dessa impossibilidade aí de informações que nós temos pra poder abrir uma empresa. Então, a gente precisa ter foco e disciplina e aí ver certinho. E uma coisa que eu falo muito, paciência. Porque a gente, nossa, mas tá vendendo, tá crescendo, eu quero vender, eu quero vender. E aí começa atropelando passos que não poderia. Então, não atropelhe os passos. Seja uma pessoa que realmente faça tudo certinho, pra lá na frente você ter um crescimento ainda maior. E, gente, empreender é um exercício de paciência. Ainda mais no país que nós vivemos, né, Fer? Não é tão fácil assim. As coisas não tem, assim, ó. De uma hora pra outra, vai ter muito tombo. Mas o quê? O X da questão é não desistir. Não desistir. A gente tem uma mentora, que é a Camila Farani, que ela fala que desistir não é uma opção. Opção, exatamente. Que é do Shark Tank Brasil, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Quem não assistiu, assista aí no YouTube. Tem vários episódios. E ali a gente consegue entender como que funciona o mundo dos negócios. E até alguns termos que a gente não imaginava. Como é que funciona? Até na hora de negociar. Porque isso passa credibilidade também. E é importante também, essas pessoas que estão começando a empreender e começando a querer expandir, abrir a mente, abrir uma empresa, criar um CNPJ, começar a seguir esse tipo de pessoa, né? Isso, exatamente. A internet está aí para ajudar demais vocês, gente. Vocês estão ali, passando no feed, né? Porque todo mundo fica pelo menos um tempinho ali vendo a vida dos outros ali, né? Na linha do tempo do Instagram. Se você tem só coisa fútil na linha do tempo do seu Instagram, não vai te acrescentar em nada. Agora, se você começa a seguir uma Camila Farani, por exemplo, quem mais que o pessoal de casa poderia seguir para ir abrindo a mente? Vamos lá. A gente tem o Flávio Augusto, que é do Geração de Valor, que além de falar dicas de empreendedorismo, ele fala sobre inteligência emocional. Tiago Brunet, maravilhoso, que fala que o empreendedor não só técnica, ele tem que ter a inteligência emocional para lidar com os problemas. Nós temos o João Apolinário, que é o dono de uma das maiores empresas de produtos, né? Eletro, eletrônicos, tem muita gente, e até alguns que a gente imaginava que nunca pensou que fosse seguir, como o Felipe Tito, por exemplo, o Caio Castro. Não, mas o Caio Castro é um ator, mas o Caio Castro tem uma hold gigantesca, se você começar a seguir... É um empreendedor maravilhoso. Exatamente. Dentre outros, a gente tem muitas pessoas... Caio Carneiro também é maravilhoso. Caio Carneiro, daí alguns são focados para a área de vendas, gestão, mas siga essas pessoas, que essas pessoas diariamente elas dão dicas fundamentais... Para a sua empresa. Para a sua empresa. Não é? Olha só, a Karina mandou uma mensagem aqui. Ela falou, bom dia, amo seu programa, parabéns. Obrigada, Karina. Falou, traga mais vezes ele. A gente está trazendo, Karina. Isso é muito importante. Eu quero abrir uma distribuidora de bebidas. O que ela precisa para abrir uma distribuidora de bebidas? Nossa, Karina, você está entrando num ramo hoje onde a gente está crescendo muito, né? Que é a distribuidora de bebidas. Hoje, qualquer avenida, qualquer rua que você vai, você tem uma distribuidora de bebidas. Eu acho que o primeiro passo, Karina, é você primeiro ver o seu capital inicial, para não ter prejuízo lá na frente, porque às vezes você tem um capital inicial, só que você não faz aí o retorno disso. Bom, eu vou investir, vamos supor, eu vou investir 50 mil, mas eu vou ter esse retorno vendendo daqui seis meses, um ano. Será que eu vou ter caixa para depois manter isso daí? Então, é você trabalhar essa parte financeira. Existe um termo que chama geolocalização. Então, será que onde você abrir essa distribuidora tem quantas ali? Tem três, quatro? Nada impede, só que talvez ela seja um pouco mais forte, você vai demorar um pouquinho mais para ter esse retorno. Então, a geolocalização é o ponto principal para você ver se ali naquele lugar tem uma distribuidora e aí ver certinho quem que é o seu público-alvo, porque na verdade o público-alvo de uma distribuidora é todo mundo que quer comprar alguma bebida, alguma coisa e também acaba sendo uma loja de conveniência, né? E o legal das distribuidoras também é que tem uns horários diferenciados de funcionamento, né? Isso, exatamente. E aí ela tem que estar disposta também a muitas vezes trabalhar até um pouco mais tarde. Exatamente. Ó, tem mais perguntas chegando aqui. Vai mandando sua pergunta, gente. Se não der tempo hoje, o Renan volta para responder sua pergunta, tá? De novo. Olha lá. Quero ajuda. Karina está falando que quer ajuda aqui. Karina, nós vamos te ajudar. Vai mandando aqui e o Renan responde, tá? Me segue lá, Karina, no Instagram que eu te ajudo, algumas dicas aí. Ó, queria... Ai, Jesus amado. Meu Deus do céu. É cada uma que eu recebo aqui. Você está vendo aí? A Suzana está com o WhatsApp aberto também, né, Suzana? Ó, Sandra, um beijo para você. A Sandra sempre assiste a gente. Ó, Renan, para a gente finalizar então. Focar no que agora que a pessoa decidiu abrir uma empresa? Primeira coisa, Fer, focar no seu produto e no seu serviço, tá? Então, o que você vende? Para quem que você vende? Tá. Quais são os canais de comunicação que você vai divulgar o seu produto? E o principal, Renan, não sei nada da área de finanças, não sei fazer ponto de equilíbrio, não sei fazer fluxo de caixa. O melhor momento agora é você investir num consultor financeiro ou em alguém que saiba para falar, ó, é o seguinte, ó, você tem X valor para o seu negócio. Você vai ter esse payback que a gente chama aí, esse retorno daqui seis meses. Então, daqui seis meses, você vai estar, você tem esse retorno ou você ainda vai estar se pagando? E aí, mais uma dica. Quais são as estratégias comerciais e de marketing que você vai usar para poder vender mais? Perfeito. Porque assim, não adianta nada a gente abrir um negócio, ficar lá parado e não ter uma estratégia de venda 100% legal. E aí, se você tem condições, invista em pessoas capacitadas para o seu negócio. Vamos colocar o Instagram do Renan aí, Su? Ó, arroba Renan Lafranque, até coloquei aqui para a Karina, é Renan, o Lafranque é com dois Fs e o Franque é com CHI, tá, gente? Renan Lafranque. A gente vai colocar aí, para vocês começarem a seguir, pode mandar dúvidas lá para ele que ele responde, né, Renan? Respondo sim, eu preciso. A Karina falou, preciso dele. Então, ó. Vamos lá. Karina, já entra em contato com o Renan através do Instagram dele que ele vai responder você, tá? Tem aí o Insta do Renan, Su? Vamos lá, vamos colocar aí, então. Olha aí, Renan Lafranque. Esse é o Renan Lafranque, gente. Sou eu, gente. Sigam ele e mandem também suas dúvidas. Enfim, ele responde ou aqui, ao vivo, ou através aí do Instagram dele mesmo, tá? Se vocês quiserem ver algum outro assunto com o consultor Renan Lafranque, manda também sugestões para ele, né, Renan? É isso aí, Fer, muito obrigado. Obrigada, meu amigo. Mais uma vez. Melhoras para você, tá? Tadinho, tá travadinho da coluna, gente. Eu sei o que que é isso. Ô, meu Deus. Tá bom, obrigado, viu? Tadinho. Tadinho.